Notícia exclusiva e bombástica. A torcida do São Paulo pede demissão de Tiago Carpini e pedem a contratação de Renato Gaúcho. Fala comigo, meu parceiro. Tudo suave com você, meu mano. Já estou aqui com mais uma exclusiva para aqueles que estão inscritos aqui no canal, portanto, meu mano, se você ainda não está inscrito aqui no canal, eu lamento te dizer, mas você está perdendo a oportunidade de ficar por dentro de todas as notícias do São Paulo. Aproveita que é de graça e corre logo para deixar um gostei aqui no vídeo, se inscrever no canal e ativa o sino de notificações. Assim você não perderá nada do tricolor. A torcida do São Paulo está extremamente irritada com o trabalho de Tiago Carpini e acreditam que a forma que o treinador está comandando o São Paulo pode atrapalhar o desempenho do tricolor nos campeonatos de peso, como Copa do Brasil, Brasileirão e principalmente a Libertadores. O técnico Renato Gaúcho do Grêmio é o nome mais pedido pela torcida para acomodar o tricolor. É um treinador de extrema qualidade que conhece perfeitamente o futebol brasileiro e também é um grande gestor de elenco. Renato Gaúcho é um treinador que gosta do futebol ofensivo, o que cairia como uma luva para o São Paulo que tem jogadores que gostam desse tipo de jogo. Luciano, Caleri, Lucas Moura, Rames Rodrigues e Wellington Rato são jogadores com extrema qualidade para atuar nesse tipo de esquema de jogo e poderia ser uma ótima opção para Renato Gaúcho caso viesse. Renato Gaúcho atuou no Brasil como treinador pelo Grêmio e Flamengo e o seu Flamengo era uma máquina. Era um time muito ofensivo que atacava e defendia muito bem, perdeu a fina da Libertadores para o Palmeiras mas fez uma campanha incrível no geral. Com o Grêmio, o treinador terminou em terceiro colocado brasileirão de 2023, ficando atrás apenas do Palmeiras e Atlético Mineiro. Renato Gaúcho já ganhou a Libertadores em 2017 e foi para a final do Mundial de Clubes, onde o Grêmio foi derrotado pelo Real Madrid Cristiano Ronaldo e cia por apenas 1 a 0. Renato Gaúcho é um treinador muito inteligente que não se acanha pela mídia, coloca a mão na mesa e fala o que tem que ser dito sem medo algum. É um cara seguro do fala e do que faz, sempre motiva o seu time a jogar um futebol de alto nível, sempre busca atacar de todas as formas e trabalha muito bem um jogo de aproximação com a bola no pé, fazendo seu time jogar pelas beiradas e pelo meio do campo. Renato Gaúcho gosta muito do futebol paulista e por um tempo quase fechou com o Corinthians, mas acabou que não deu certo a negociação e o treinador voltou para o Grêmio. Renato Gaúcho está focado no Grêmio, mas ainda assim é criticado por parte da torcida, e caso o São Paulo tentasse uma oferta pelo treinador, acredita-se que poderia ficar balançado pela proposta do São Paulo, podendo treinar o time para levar para Libertadores e um time com muitas opções ofensivas. Rames Rodrigues na mão de Renato Gaúcho seria um meia-clássico que deixa qualquer jogador na cara do gol. Com Dorival e Thiago Carpini, o colombiano mal foi usado e ficou de fora de muitos jogos importantes como o mata-mata da Copa do Brasil e até agora ainda não atuou em um jogo por 45 minutos. Rames Rodrigues quer ser peça essencial no tricolor e quer ser um dos atletas destaques assim como é Lucas Moura, Alisson, Pablo Maia e Caleri. Renato Gaúcho, como falamos, está empregado no Grêmio, mas caso o treinador perca a final do Gaúcho contra o Internacional, a corda pode ficar bamba para o treinador e o São Paulo poderia aproveitar a oportunidade para trazer o treinador para o tricolor, já que com Thiago Carpini a torcida não tem esperança de uma boa temporada e nem garantia de que o desempenho na Libertadores será bom. Com Renato Gaúcho no tricolor o time teria ao menos a esperança de poder ser campeão, já que é um treinador com experiência na competição e que tem garra para fazer um time chegar lá na final. Mas quero saber é claro a opinião da torcida do tricolor. Comenta aqui nos comentários o que você acha do Renato Gaúcho e se você aceitaria ele no tricolor do Morumbi.